E sobre as atuais críticas do Piseiro, que a galera sempre vem tendo aí, falando que tipo o Piseiro vai passar, que é um forrãozinho integrado, sempre há essas críticas, uma dúvida que, uma pergunta que eu sempre faço pra galera, o que é que tu acha em si do movimento Piseiro? Rapaz, eu acho que o Piseiro não acaba, eu acho que o Piseiro não acaba, pode dar uma amenizada, mas não acaba, que o Piseiro já é desde o tempo da pisadinha. É, desde o nosso nascimento, né? É, isso mesmo, tem a pisadinha que é o Piseiro hoje, e daí eu acho que não acaba não, eu acho. Na tua opinião, assim, quem foi o cara que revolucionou o Piseiro novamente pro Piseiro hoje ser o que é? Porque nós sabemos que tinha Nelson Nascimento lá naquela época, e hoje em dia? Rapaz, eu acho que quem botou o Piseiro, eu acho que foi o Bill, se eu não me engano. Foi o Bill do Piseiro, eu acho que foi ele. Foi ele que lançou aquele CD dele lá. Do Piseiro, aí foi que a galera começou. Tu acha que quem foi mais... Todo mundo é importante pra o crescimento do movimento, velho. Sempre todo mundo é importante, porque o conjunto é que faz as coisas acontecerem. Mas assim, olhando assim por cima, naquela época, tu acha que quem foi mais responsável assim por gênero voltar com força? Bill do Piseiro ou os Barões da Pisadinha? Sim, lembrando também, foi dos Barões mesmo. Os Barões eram mais uma pisadinha, né? Uma pisadinha mais romântica. E o Bill já foi um Piseiro mais pra cima. Eu costumo falar que, tipo, os Barões da Pisadinha continuaram com aquelas coisas ali de Nelson Nascimento. Foi, foi. Já Bill do Piseiro fez uma revolução, né, velho? Foi. Que ele trouxe as batidas de funk pra dentro do Piseiro, fez o remix, essas coisas, né? Shot funk. É, isso mesmo. Essas coisas, tipo um Piseiro funk. Exatamente, fez um negócio mais agitado, hein? Foi, ele fez um negócio mais pra cima. Massa demais, velho. Foi isso aí. Mas assim, a tua inspiração da música, assim mesmo, partiu mais de massinho mesmo? Foi, foi. Conta do massinho. Massa demais, velho. Mas fala aí pra galera que tá acompanhando aí os próximos projetos, o que é que você dá por vir aí? Tchau.